Epidêmica E que a próxima vez que vamos arrugar Eu vou ensinar E eu te vou fazer respeitar Os dedos E nunca mais Nunca mais vejo toda a vida No caso de ti a Maria Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu amo Eu fiz Me ponen la mira en el pecho e não subes a mira del pecho e não vou amarrer a lamentação ないas que fiz isso me ponen la mira en el pecho e não subes a mira del pecho amarrer a lamenta writers amarrer a lamenta Amarela, amarela, amarela Amarela, 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 amarela He venido a beber piano e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Este flow que mantengo, menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado e o cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo na face E me quiso tumbar, pero me esquive E me puse a roxear e hice la levante E rojo la cara, ella le manche Amarela, 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 amarela Amarela, amarela, amarela Amarela, amarela, amarela Amarela, amarela, amarela Obrigado.